Música Então senhoras e senhores, festival 1000, música independente do lado leste, prepare-se o cinto para não voar para fora do carro, Coyotes Califórnia! Música 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 Let's play, show! Um, dois, três, portas se fecham Os sonhos se desfez, foda-se mais uma vez Foda-se, regras e leis, quatro, cinco, seis Portas se abrem, os sonhos se refez Homens, mulheres e gays Dambas, rainhas e reis Não se importe, não se importe Não se importe, dance, dance, dance Não se importe, não se importe Não se importe, dance, dance, dance Não se importe, dance meu bem Deixe estar e vá mais além Somos só e você mais ninguém Dance, dance Vá em frente, apenas diga sim Deve entrar e vá até o fim Seus olhos revelaram pra mim Yeah! Dó, ré, mi, sob o efeito Veio me consumir Fiz de tudo e fiquei sem dormir Fiz a vida trágica sorrir Só o lapso e tão imperfeito Veio me seduzir Foi em vão tentar fugir No fim tive que admitir Não se importe, não se importe Não se importe, dance, dance, dance Não se importe, não se importe Não se importe, dance, 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 dance Não se importe, dance meu bem Deixe estar e vá mais além Somos só e você mais ninguém Dance, dance Vá em frente, apenas diga sim Deixe estar e vá até o fim Seus olhos revelaram pra mim Dance, dance Não se importe, dance neném Deixe estar e vá mais além Somos só e você mais ninguém Dance, dance Vá em frente, apenas diga sim Deixe estar e vá até o fim Seus olhos revelaram pra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá FUNKY! FUNKY! Não se importe, dance, meu bem! Deixe estar e vá mais além! Somos só e você mais ninguém! Vai em frente apenas diga assim! Defenda e vá até o fim! Seus olhos revelaram pra mim! Não se importe, dance, meu bem! Deixe estar e vá mais além! Somos só e você mais ninguém! Vai em frente apenas diga assim! Defenda e vá até o fim! Seus olhos revelaram pra mim! Seus olhos revelaram pra mim! Seus olhos revelaram pra mim! Neus deliberaram pra mim! Seus olhos me veraram! Seus olhos sempre sharingaram para mim! E embracios... Ela é sexy e é um pobre rapaz Pouco importa se minha barba está por fazer Chove muito, já nem ligo mais Peço a ela pra que fique mais perto de mim Inocência, passa longe daqui Sei que vou estar aceso pro que der e vier Já é tarde, pouco depois das três É preciso ser forte pra ela não dominar Me lembro do cinema, tirar o pelo Quem não gosta, levar no dedo Não sei o que vai puxar o fim de mão Fim do fundo, adoro confusão Fica louco se fizer o moicano Ela gosta, faz há muitos anos Tira o tempo e recarrega a bateria Se me mova com a companhia Eu não bebo Eu não fumo Nem por isso eu deixo de perturbar Eu não como E nem durmo bem Talvez seja algum desvio cerebral Eu não ligo Se não ligam pra mim Não pretendo chegar aos cinquenta Eu não quero Ser especial Ter juízo Está fora de questão Me arrumam, faço um penteado louco Nada pede pra ficar um pouco Não é fácil resistir a bom pecado Mas não deixo um recado De vermelho de negócios Que está liga De surpresa Se com sua amiga Foi um dia Que eu queria Não tem fim A sorte nunca mais Sorriu pra mim Eu sou Apenas um rapaz Lutando por alguém Eu sou Apenas um rapaz Que agora não vai ver Que agora não vai ver Sinto muito Não discuto mais Pois meu time é o grande alvinegro Eu odeio o verde Mas nela fica bem E se ela perde o dor De nada depende É quando o lençol E não usa o sim É lá tirar o pelo Que não gosta De deixar no gelo No seu vento E vai puxar o feio de pau Vindo fundo Adoro confusão Fica louco Se fizer o morricano Ela gosta E faz há muitos anos Vai botar e recarrega a bateria Sempre com a companhia Eu sou Apenas um rapaz Lutando por alguém Eu sou Apenas um rapaz Que adoro Vai e vem Eu sou Apenas um rapaz Lutando por alguém Eu sou Apenas um rapaz Que adoro Vai e vem Vem, 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 vem Viva! Que tal mandar um beijo pra vovó E um abraço pro vovô Dar uma volta com seu cão De estimação Que tal causar um grande quipocó Ter um dia de gigolô Nadar pelado com ela é no verão A vida é uma só Saia do escuro e desace aquele nó Parece fácil Realmente é De que eu te amo antes de levar um pé Dê um tapa de manhã Tome cuidado Não confunda perereca com rã Parece louco Mas não é Basta viver e sorrir e ter fé O tempo passou O tempo passou É melhor aproveitar Viva! 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 Seja você quem for Nunca deixe de sonhar Viva! 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 Eu vou pegar no meu cor Ter um dia de ator pornô Usar um dedo, a língua, a boca e a mão Parece obsceno Não se preocupe você não É mais ingênuo Sai do padrão Menos preconceito Mais penetração Parece um tentador, tudo é possível para um grande sonhador Para a tristeza, o amor de um fuck you Em português, tô de ir tomar no cu O tempo passou, é melhor aproveitar Viva, viva, viva Seja você quem for, nunca deixe de sonhar Viva, viva, viva Quando ela passou, deu a ser tão devagar Linda, linda, linda Seja pra onde for, levo sempre aquele olhar Viva, viva, viva O tempo passou, é melhor aproveitar Viva, viva, viva Seja você quem for, nunca deixe de sonhar Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Senhoras e senhores, o nome desse é O Conto Acordei tarde porque a noite foi cruel Pego meu chapéu e saio por aí O carro é sujo, mas anda e como anda Me leva até onde eu quero e não reclama de ninguém No restaurante eu peço o mesmo de sempre Quase sempre, eu saio satisfeito A garçonete é linda de morrer Papai do céu, quando eu crescer Eu quero uma dessa pra mim Eu posso até oferecer boas histórias Uma taça de vinho, dedilhar de violão O mesmo dólar na carteira eu levo há anos O mesmo sapato, a mesma jaqueta de couro Não levo jeito pra sofrer de depressão Minha primeira impressão Eu ainda nem lembro, mas qual foi Perdido minha melhor, mas vai não ganhar muito tempo Mesmo assim, eu nunca o abandonarei My way E a vida segue como deveria ser My way E a vida segue como deveria ser Essa vida é uma grande contradição Eu já não vejo com os olhos de sempre O palá da janela é o mesmo de antes Não Ela não caiu o mesmo truque outra vez Adoro a cena de sexo em filmes Ver uma boa leitura e os trocados no bolso Direito da minha calça jeans Que eu paro a tira mais de uma semana Ela dá sorte pra mim Como evadência vindo é uma contradição Se você quer saber, não dou a mínima pra isso Sair da rotina nem sempre é o que tem Se a campainha toca, o dia pode terminar muito bem My way My way La vida segue como deveria ser My way My way La vida segue como deveria ser Adoro as cenas de sexo em filmes Uma boa leitura e os trocados no bolso Uma boa leitura e os trocados no bolso Direito da minha calça jeans Que eu paro a tira mais de uma semana Ela dá sorte pra mim Qualquer leitura e os trocados no bolso Que eu paro a tira mais de uma semana Que eu paro a tira mais de uma semana Que eu paro a tira mais de uma semana Se você quer saber, não dou a mínima pra isso Sair da rotina nem sempre é o que tem Se a campainha toca, o dia pode terminar muito bem My way My way My way La vida segue como deveria ser My way My way La vida segue como deveria ser My way My way La vida segue como deveria ser My way My way E a vida segue como deveria ser Laura, Laura Valeu! Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai tocar uma música agora Numa banda que a gente gosta pouco O Will até sentou Quando senta no meio do show assim Você já sabe já, né? Quem curte o Charlie Brown Jr. aí? Vamos lá, quem sabe cantar junto, hein? Na minha vida tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar das coisas boas Mas que eu fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Com minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se pudesse eu estar com você Eu te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Bom, bye, bye Valeu Bom, o seguinte é Muito em breve, muito em breve A gente vai entrar em estúdio pra gravar o nosso terceiro disco Nosso terceiro álbum Provavelmente agora em outubro E até o final do ano deve sair um single novo E o ano que vem o disco cheio, certo? O disco já tem nome, já tem... Tá quase tudo pronto já As músicas estão todas prontas E nele tem até uma música bonita, cara Tem uma música bonita nesse disco Ei, Will Tem algumas É que hoje vai... Aí vocês me perguntam Mas vocês também fazem música bonita, Falcão? Sim Fazemos músicas bonitas também Eu vou provar pra vocês agora Em primeira mão aqui, ó Pra vocês A gente nunca tocou essa música ao vivo É... Vai ser agora Aqui Pra vocês No Festival Mil Festival Mil Música independente Lá do Leste Vamos que vamos O nome dessa é Virei a Chave Obrigado, Will Tô bem comigo Um, dois, três, vai Aproveitei que o tempo abriu E fiz uma canção pra nós Aproveitei que a chave virou Tão bom quando ficamos a sós Eu sei que virou Eu sei que virou Eu sei que virou Quando ouvi a sua voz A gente pirou A gente pirou A gente pirou Antes, durante e após Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave Virei a Chave por você E por nós A noite varou A noite varou A noite varou Fiquei nervoso Parecia a nossa estreia Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O mundo é nosso Quando estamos a sós Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O universo ouviu o som O som da minha voz Depende de nós 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 Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O mundo é nosso Quando estamos a sós Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O universo ouviu o som Da minha voz Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O universo ouviu o som Da minha voz Sol Ilumina meu caminho de novo Virei a Chave por você E por nós O mundo é nosso Quando estamos a sós Virei a Chave por você E por nós O universo ouviu o som aqui numa reunião rápida. Comecei a última música. Acho que o Cássio já definiu aqui. É, o Cássio definiu. Valeu, rapaziada. O nome dessa é Minhas Escolhas. Vira e mexe eu tenho um plano. Vira e mexe eu saio. Vira e mexe eu perco o sono. E de repente é mês de maio. Vira e mexe uma delas, vai. Vira e mexe a casa, cai. Vira e mexe uma delas, vem. O sorriso vem também. Pra você que avutou alguém, pra você que pede paz. Pra você que faz sua parte, vem. Parabéns, chega mais. Só quero viver bem. Não me arrependo das escolhas que me trouxeram até aqui. Só quero ser feliz. E ser melhor a cada dia no que eu escolhi pra mim. Só quero ser feliz. Não me arrependo das escolhas que me trouxeram até aqui. Só quero viver bem. E ser melhor a cada dia no que eu escolhi pra mim. Vira e mexe eu vou. Divinho. Vira e mexe eu vou de desse lado. Vira e mexe eu estou. Sozinho. E de repente, muito bem acompanhado. Vira e mexe eu falo sobre amor. Vira e mexe eu dou bom dia. Vira e mexe eu peço por favor. Olha só quem diria. Pra você que vê um lado bom. Pra você que tem o dom. Pra você que não ligou pra cor. Pra você eu dou valor. Só quero viver bem. Não me arrependo das escolhas que me trouxeram até aqui. Só quero ser feliz. E ser melhor a cada dia no que eu escolhi pra mim. Só quero viver bem. Não me arrependo das escolhas que me trouxeram até aqui. Só quero ser feliz. E ser melhor a cada dia no que eu escolhi pra mim. Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho você estava lá. Brindando o céu. Brindando o sol. Brindando o mar. Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho você estava lá. Celebrando a vida. Brindando o céu. Brindando o céu. O sol e o mar. Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho você estava lá. Brindando o céu. Brindando o sol. Brindando o mar. Não se preocupe, baby. Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho você estava lá. Então se preocupe, baby. Hoje ele estava lá. Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho... Não se preocupe, baby. Pois no meu sonho você estava lá. Valeu! Muito obrigado Valeu! Obrigado!